É isso aí pessoal, mandando um abraço lá para o professor Thiago Zonta lá da UNOESC de Chapecó, ele que é o coordenador do curso, eu já dei uma palestra lá em 2011, daí há poucos dias atrás também dei outra palestra lá e levei o restante das videoaulas que faltava para o kit deles, né? Então, beleza, um abraço lá para o professor Thiago Zonta e vamos que vamos, certo? Se der minha palestra é só entrar em contato, botar todas as videoaulas na biblioteca, que legal, hein? E é o seguinte pessoal, vamos agora evoluir aqui nossa aplicação, veja que eu criei aqui uma manutenção, né? Talvez a palavra correta não seria manutenção, né? Seria alguma coisa diferente aí como, por exemplo, de administrador, porque na verdade pessoal, qual que é a minha ideia? A minha ideia é que tenha uma parte aqui em que o administrador faça manutenção, tá ok? No caso, a manutenção dos dados que estão no nosso banco de dados, certo? Então, todos os dados aqui, como é que a gente vai fazer a manutenção dele? Tu pode criar um aplicativo desktop ou dali a pouco o cara está no celular, está no trem, está no ônibus, está em algum lugar, ele também quer poder efetuar uma alteração via celular, também é possível fazer isso, tá? Então, seria aqui, vamos dar o nome de manutenção, manutenção do administrador, né? Administrador, certo? Então, esse cara aqui é só o administrador que teria acesso, tá ok? Então, olha só, vamos fazer um teste aqui? Vamos pegar aqui o seguinte, vamos criar, pessoal, um novo formulário, olha só, vamos criar um novo formulário, Multi-Device Form, né? Esse formulário aqui, pessoal, vai ser então a nossa parte administrativa, tá ok? Vamos dar um ok aqui, beleza, já vamos deixar um tamanho que representa mesmo o celular, né? Para não fugir muito, e aqui vamos dar aqui o administrador, ou o manutenção, sei lá, o manutenção, ok, admin. Aqui já vamos, também já renomear isso aqui, form, manutenção, admin, dá mais ou menos o mesmo nome, se não fica uma coisa fora do nexo, né? Beleza, pessoal, então está aqui, manutenção, admin. Esse cara aqui, então, vai ser responsável por a gente fazer toda a parte de manutenção dos dados do banco. Então, como a gente vai fazer o administrador dos bancos, eu vou chamar aqui o meu cliente modo, certo? Beleza pura? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos estar trabalhando com esses caras aqui? Existem várias formas de a gente estar trabalhando com isso aqui. Eu sugiro a gente usar aqui um tab control. Vamos usar aqui um tab control aqui. Já vou colocar ele como all cliente aqui. All cliente aqui. Ok, botão direito, vou dar a dd item aqui. E aqui a dd item. Então, uma coisa legal que, na minha opinião, eu acho, é isso aqui. Por exemplo, eu vou ter esse tab item aqui. Aqui tab item, no caso aqui curso, né? Certo? Ou seja, aqui ele iria aparecer a lista de cursos, né? Tá aqui, então, aqui. Então, até lista de cursos. Tá? Tá ok? E nesse item aqui, então, seriam os dados do meu curso. Tá aqui, então, dados. Os dados para eu poder fazer as alterações, né? Então, botão aqui, tab item, dados. Até aqui também outra lista de cursos, para ficar coerente com o título. Beleza? Lista de cursos e os dados aqui dos meus cursos. Beleza? Dentro desse meu lista de cursos aqui, nós vamos botar aqui um... Nós podemos colocar aqui, pessoal, um item box, um list box, para a gente poder, então, estar visualizando melhor esses dados aqui. Vamos botar aqui, então, um list box. Colocamos esse cara aqui. Damos também aqui um all client nele. Certo? E aqui, nós vamos estar listando, então, os meus cursos. Tá ok? Aliás, todos os meus cursos. Então, vamos lá, botão direito do mouse, binding. Ok, 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 ok. Tá demorando um pouquinho para abrir aqui. Por que será? Vamos lá. Na verdade, não estava demorando. Eu que sou o boca aberto aqui, não vi que estava aqui embaixo lá aberto. Então, beleza? Então, olha só, pessoal, nós temos aqui, então, o nosso list box 1 aqui. Tá certo? E nós temos, então, aqui, a gente já fez a ligação com o client, módulo de dados. Deixa eu ver aqui. Sempre você pode estar olhando no próprio fonte aqui. Aqui no uses. Client módulo, módulo unit 1. Certo? Só que, estou vendo que ele não apareceu aqui ainda para mim. Vamos lá para o client módulo unit 1 aqui. Vamos ver aqui como é que está. Deixa eu ativar ele de novo aqui. Acho que ele já está listando aqui os dados, né? Tá. Descrição, tipo e categoria. Vamos ver aqui embaixo aqui. Ok, vamos voltar para a nossa manutenção aqui. Agora apareceu aqui. Então, às vezes, você precisa ir lá, ativar, desativar para poder aparecer. Ok? Vamos botar aqui o descrição. Ok. Botamos aqui eles. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui, no meu listbox, vai aparecer somente, somente a descrição. Daí, quando o cara clicar nele, ele vem para essa outra aba aqui, já trazendo os dados. Ok? Essa é que é a nossa ideia. Beleza? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui o que nós vamos fazer aqui. Vamos só melhorar aqui. Vamos voltar alternado aqui. Tem um outro aqui chamado item 8 aqui. Se a gente puder melhorar aqui também. Estamos aqui em 35. Acho que fica bom. Ficou legal, né? Vejo que já apareceu, então, aqui a minha lista. Ok? Show the bola. Vamos já vir aqui no meu formaclite aqui, no principal aqui. Já vamos chamar ele aqui. Então, vamos lá no file. Use unit. Nós vamos usar, então, o meu manutenção, né? Deixa eu ver como é que está aqui no meu menu project options aqui. Vamos ver se está tudo certinho aqui, porque eles têm que estar sempre à direita aqui, para não... Ó, esse aqui já estava... Ó, sempre à direita. Os únicos que vão ficar aqui na esquerda vão ser criados automaticamente o principal. E o meu client modulo. Agora, isso tem que ficar tudo sempre para a direita, né? Então, agora vamos chamar eles. Eu vou aproveitar aqui. Control C. Control V. Certo? E vamos chamar ele aqui. No meu caso aqui é o T. É o T form. Manutenção admin. Beleza pura. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo rodar esse cara aqui no 32 bits aqui, só para ser mais rápido. Porque para você testar com o celular aí, toda vez que você vai, vai perder sempre aí uns... Pelo menos dois minutinhos para enviar. Então, como eu não quero perder esses dois minutos, vamos ver se eu consigo rodar ele aqui mesmo pelo 32 bits. Vamos ver. Vamos ver. Já está quase pronto aqui. Vamos ver se ele vai rodar no 32 bits. Vamos ver. Carregando aqui. Beleza. Vamos clicar na manutenção do administrador. É. Não adianta. Vou ter que testar ele no próprio celular mesmo. Ok? Tudo bem. Então, eu vou fazer isso tudo aqui. E na próxima vídeo-aula a gente continua. Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.